Foi lançado em 2010 pelo anterior governo, liderado na altura pelo então Primeiro-Ministro José Maria Neves, atual Presidente da República, um programa habitacional Casa para Todos. O projeto recebeu financiamento de 200 milhões de euros por Portugal através da Caixa Geral de Depósitos para a construção de 6.010 habitações sociais. Desde então, este programa tem gerado muitas polémicas quanto à sua gestão, pelo que sete anos depois foi sugerido ao Parlamento a criação de uma comissão parlamentar de inquérito proposto pelo partido que sustenta o poder atualmente para a investigação das verbas gastas e a sua transparência. Neste caso, o programa habitacional será discutido na próxima sessão plenária ordinária da Assembleia Nacional, que vai decorrer de 22 a 24 de março. Ao ver do MPD, o programa não foi precedido de estudos da sua viabilidade, da sua sustentabilidade e do seu impacto. Diz entender que um programa desta natureza envolvendo tanto dinheiro deveria ter sido antecedido de um conjunto de estudos que o justificasse, afirma este partido no requerimento para a criação desta CPI, segundo a agência Lusa. Pelo que pretende com a CPI, averiguar o processo de construção das habitações sociais no âmbito do programa, bem como dos termos do contrato assinado entre o governo de Cabo Verde e Portugal para esse financiamento. De igual modo, averiguar as transações realizadas no âmbito desse financiamento ao governo de Cabo Verde, bem como sobre o número de habitações construídas e as suas especificidades, lê-se no requerimento a que a Lusa teve acesso. Afirma o PCV sobre o período em que governou que Cabo Verde não consumiu os 200 milhões de euros, mas sim 159 milhões de euros. Acrescenta que em 2016, no momento da transição de governo, 5.521 casas estavam acabadas ou em construção, e que destas 2.240 habitações já tinham sido completamente concluídas e recessionadas pela IFH. Por sua vez, 1.751 habitações já tinham sido entregues às famílias e estavam consumidos 130 milhões de euros.